Você tá sentindo que parece que tudo, 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 tudo tá dando errado na tua vida? Tem aquela sensação que, o que que tá acontecendo? Como tá complicado viver? Já não aguento mais? Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento definitivo. E quero falar com você que tem a sensação que talvez esteja num momento crucial da tua vida. E que exatamente por estar vivendo da forma que está vivendo, está ganhando peso. Muitas pessoas que chegam até mim, muitas pessoas que me procuram pedindo auxílio pro descontrole alimentar e pra emagrecer definitivamente, vem com um sentimento, vem com uma mensagem dizendo, Cíntia, a minha vida tá de pernas pro ar. Parece que tudo tá péssimo. E exatamente nesse momento, sabe, que talvez possa ser o seu momento também, quando parece que tudo tá muito ruim, tudo tá dando muito errado, é nessa hora que tudo pode começar a dar certo. E sabe por quê? Porque quando a vida está morna, a gente não muda a vida no morno. Ou tá péssimo demais e aí você vai ter a força, você vai ter que encontrar alguma energia, alguma motivação pra dar uma reviravolta na vida. Ou quando tá tudo ótimo, né, quando tá tudo quente, não tá morno, aí tá tudo bem e você está feliz. O que atrapalha a vida da gente é exatamente quando as coisas estão ali naquele morno, que você se acomoda, que você fica na zona de conforto. E por mais que não esteja péssimo ainda, você dá conta um pouco ali do recado. Agora, quando tudo começa a dar errado, é nessa hora que tudo pode começar a dar certo. E sabe por quê? Porque o nosso cérebro, eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, e repito pra você, o nosso cérebro não funciona sentindo dor, tendo prejuízos, sofrendo. Então, se a tua vida, por exemplo, nesse momento, tá muito difícil, tá algumas coisas sendo muito complicadas pra ti, é nessa hora que tudo pode começar a dar certo. Sabe por quê? Porque você pode estar se sentindo lá no fundo do poço e nessa hora tem uma mola propulsora que te joga pra cima. Você precisa encontrar a luz. Então, se você tá se sentindo, talvez, num momento difícil, crucial, fique certo, fique certa que esse momento vai passar. Evidentemente que você vai precisar dar um passo diferente, fazer algo novo pra mexer um pouco nesse cenário, nessa estrutura de vida que não está te deixando feliz. Então, tá dando muita coisa errada na tua vida? Comece a pensar que é nessa hora que a tua vida está pedindo por mudanças. Um café morno, tem gente que fala, mas ainda é um café, Cíntia, mas é morno. Não é aquele café quentinho. É melhor que você tenha, talvez, um momento de vida que esteja pedindo por mudança, e você vai encontrar coragem, seja lá onde for, e coragem, a palavra coragem tem a ver com coração, agir com o coração. E eu espero que nesse momento, tá difícil pra você, que você possa ter coragem, que você possa, sobretudo, agir com o seu coração, pra que pequenas mudanças ocorram no seu entorno, na tua vida, e com isso, o seu emagrecimento, consequentemente, fica um pouco mais facilitado, ou até mesmo mais rápido. Tá difícil as coisas? Tá complicado? Tá tudo muito ruim? Tá tudo muito dando errado? É nessa hora que tudo pode dar muito certo. Curte o canal pra receber novos vídeos, novas dicas, inspirações pra seguir nesse mundo. Compartilhe essa mensagem também, deixe seu comentário, e vamos juntos, vamos juntas, por um mundo mais leve. Um grande beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.